O que será deste planeta azul? 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 Sem água, morreremos rapidamente. E se o ser humano ainda tem a coragem de devastar os mananciais, poluir as fontes, lançar lixo nas águas, poluíduas, extinguíduas? Terra, nossa casa comum. Água, nosso bem maior. Quando estendemos a mão para receber a Eucaristia, queremos também estender a mão para preservar a natureza, que é um dom de Deus e presente para nossa vida. Precisamos nos comprometer em salvar nossa Mãe Terra, que geme de dores, que agoniza e pede socorro. Quando comungamos, nos tornamos um corpo místico de Cristo e responsáveis pelas criaturas de Deus. Queremos ver novamente nossa terra e nossas águas, como o poeta Olavo Bilac, quando compôs este poema. A pátria, Olavo Bilac, ama com fé e orgulho a terra que nasceste. Criança, não verás nenhum país como este. Olha que céu, que mar, que rios, que florestas. Vê que vida no chão, vê que vida nos ninhos que se balançam no ar, entre os ramos inquietos. Vê que luz, que calor, que multidão de insetos. Vê que grande extensão de matas, onde impera, fecunda e luminosa, a eterna primavera. Boa terra, jamais levou a quem trabalha, o pão que mata a fome, o teto que agasalha. Quem, com seu suor, afecunda e umedece, vê pago seu esforço e é feliz e enriquece. Criança, não verás nenhum país como este. Imita na grandeza a terra que nasceste. Queremos, todos juntos, nos congregar através desta música, pedindo ao nosso bom Deus que nos anime para um cuidado maior com toda a sua criação. Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL